Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, vamos falar do projeto aí que é a moeda mais falada do Brasil e do mundo, que é a Baby Doge Coin. Mas lembrando galera, pra isso o Bitcoin aí tem que sair do lugar, né? Bitcoin hoje, vamos entender as oportunidades, as novidades, a expectativa por decisão sobre os juros nos Estados Unidos derruba criptomoedas, né pessoal? Então infelizmente aí, quando o juro aumenta lá, possivelmente as criptos sentem o impacto aí. Mas ao longo prazo vai ser muito bom, né? Que é o quê, pessoal? O FED, o Banco Central Americano, anuncia nova decisão sobre o juro do país na manhã dessa terça-feira, dia 2, né? O BTC apresentou uma queda de 1,81%, cotado a 28 mil dólares, né? Então vamos ver como que vai ser, né? E aqui o fraco desempenho do mercado acontece diante das expectativas dos investidores sobre a próxima decisão do Federal Reverse, né? O FED, que deve ser divulgada nesta quarta-feira. Então vamos aguardar ver o que vai ser, né? Se pode ser bom ou pode ser ruim aí para as criptomoedas. A bebezinha, né? Nesse momento está subindo 0,31%. Nas 24 horas caiu 15%, né pessoal? Muito! Mas está querendo reverter, vamos aguardar aí, né? E olha como está o mercado derretendo tudo. Imagina, pessoal, você colocou aí 10 mil reais em algum projeto aí. Vamos dizer que você diversificou. E seus 10 mil reais hoje está valendo 3 a 5 mil reais. Muita gente fica doido, não fica? Infelizmente, né? O PTC conseguindo dar o ar da glória, ó. 0,4%, né? 28,145. Isso é muito bom. Mas lembrando, galera, o mercado tem que reagir porque o mercado está tudo derretendo, né? Por isso tem que ter um plano B. Não adianta ficar tirando dinheiro do bolso para ficar investindo em criptomoedas, pessoal. Sempre tem um plano B, um plano C para ter outras rendas porque cripto é muito volátil, né? O que eu fiz aqui? Olha aqui. Olha essa entrada. Eu passei esse gatilho de venda, tá? Olha aqui. Entramos vendido. E possivelmente, olha onde veio. Buscou o alvo 1, 2, o 3 praticamente na metade. Então, está aí, galera. E temos outra oportunidade. Então, aqui, pessoal, 80 dólares de lucro aqui. Eu já compro várias moedas. Então, não tiro mais dinheiro do bolso. A RNDR. Vamos pegar aqui outra análise lindamente, tá? Olha aqui o que eu vim buscando. Buscou praticamente os 5 alvos aí. 1, 2, 3, 4 e está indo buscando, né, pessoal? Porque os 5 alvos possivelmente vai vir buscar o próximo alvo, tá? Vai vir pagar essa pernada aqui. Então, estamos aguardando aí. E é o que eu falo. Sempre a gente passa o gatilho. Então, vocês têm que respeitar. Possivelmente, ele vai pagar essa regiãozinha aqui, ó. Certinho, olha aí. Certinho, tá? Mas eu acredito que pode vir possivelmente mais um abaixo aí. Então, a galera do grupo VIP ganhando dinheiro. Então, olha aqui. Para você acompanhar, olha aí. Alvo 1, alvo 2, alvo 1, alvo 2. Então, o pessoal batendo, olha aqui. Será que o grupo VIP está ganhando dinheiro? Olha aqui. Estourou tudo, né, galera? Olha que top, né? O link logo abaixo do vídeo, se você querer fazer parte, né? Passei a iDodge para a galera. Falei, explodiu. O que aconteceu? Estourou, né? Só ganhou dinheiro quem está no grupo VIP. O link logo abaixo do vídeo, né, galera? E essa compra, esperei o pullback. Entramos comprado e surfamos isso aqui lindamente, né? E eu vim trazer, pessoal, essa corretora Margex, né? Muito bacana aqui, né? Você pode estar ganhando aí, pessoal, 15%, né? Isso é muito bom de bônus aí. Lembrando, uma grande oportunidade, uma corretora top aí que a gente vem trazer. E você está pedindo, a gente sempre vem trazendo aí, né? E aí eu vou deixar o link logo abaixo, tá? E depois, pessoal, para você cadastrar nessa plataforma aqui, você tem que colocar o código. Então, vou escrever aí com M, tá? É com M, isso mesmo. Então, essa plataforma aqui, a Margex, a gente veio para diversificar, porque só a Binance aí, pessoal, não adianta, tá? Então, explicando muito bem sobre essa plataforma. Espero que você tenha gostado. O link logo abaixo. E lembrando, pessoal, ganhar 15% do seu depósito em outra corretora, você não tem essa oportunidade, né? Então, você pode estar conhecendo um pouco mais. A Margex, né? Então, é algo top. Lembrando, a gente sempre está trazendo projetos e corretoras que sejam bons para ambos aí, beleza? Olha, começa a negociar em menos de um minuto. Registro, depósito, aproveito negociações, né? Então, lembrando, o link vai estar logo abaixo. Aqui, a Margex criou uma plataforma de qualidade para negociar derivativos de criptomoedas, ficando muito mais impressionado com o design da bolsa e a experiência gerada do usuário, né? Então, lembrando, faça sonar, às vezes vale a pena, né? Porque eu estou gostando, é muito bom essa plataforma, tá? Vou trazer para vocês aqui mais. Está aqui, ó. Junte e receba um bônus de 50 dólares para pagar taxa de negociações. Deposite 100 dólares para obter um bônus adicional de 50. Olha que bacana, né? Então, você pode estar ganhando um bônus extra aí. Então, o link vai estar logo abaixo para você fazer o seu cadastro, beleza? E a Binance, galera? Olha o que a Binance aí trouxe aí novamente sobre a moeda Baby Doge Coin, tá? Então, a gente sempre está trazendo oportunidade e informa. De novo, a Binance andou aprontando aí, postando cachorrinho. Será que tem alguma coisa, pessoal? Um NFT aí? Eu acredito que futuramente vai ter listagem. Sim, a gente vem falando diariamente. Não tem o que fazer. Baby Doge já está no radar deles, né? E a gente estava esperando uma queima melhor, né? 500 trilhões de Baby Doge acabaram de ser queimados. Vale cerca de 1 milhão e 300 milhões, né? Então, você pode verificar aqui. A gente esperou, sim, na casa de 4 trilhões, né? Mas, melhor do que nada, né? Sempre está aí, trazendo informações. E sempre é bom vocês analisarem, galera. E a mensagem que todo mundo está esperando é o que? A Binance fazer uma postagem dessa aqui. E listar futuramente a Baby Doge Coin, galera. Eu falo para vocês. Quem tem Baby Doge e vender vai perder aqui uns tempos, vai chorar, né? Então, não adianta. O nosso cartão criptográfico virtual estará... Está apenas três dias a ser lançado. Isso aqui vai impactar muito o preço da moeda, né? Então, isso vai levar para outro patamar. E aqui é a queima, né? A Baby Doge fez a queima. Está mostrando aqui, ó. Tá? Isso aí. Então, é isso aí, galera. Eu acredito que futuramente essa moeda aí vai explodir a boca do balão, que é uma das queridinhas da gente aí, né? Então, a gente sempre está trazendo aí. E a Meme Coin mais falada? Como vocês já sabem, né? A maior batalha de Meme Coin chegou. A Bitcoin FG sempre está trazendo. E a principal é a Baby Doge Coin. Não tem o que fazer, né? Então, galera. Se gostou, deixe seu like. Inscreva no canal, que a gente sempre está trazendo novidades para vocês. E aí, gostaram dessa queima? Ou esperariam a queima maior? A Baby está apontada para cima nesse exato momento, né? Então, vamos ver até onde vai dar. Beleza? Inscreva no canal se vocês gostaram. Valeu! E aí, vamos lá.